Novo Hamburgo vai ser a primeira cidade do Rio Grande do Sul a ter uma unidade de pronto atendimento 24 horas, as chamadas UPAs. As obras da unidade estão em ritmo acelerado. A fundação já está construída. As equipes trabalham agora na alvenaria e estrutura. A UPA de Canudos deve atender 300 pessoas por dia e tem recursos vindos do governo federal e municipal. A previsão de conclusão é para dezembro deste ano.